Olá, boa noite a todos. Começa agora o Conexão TV Com. É um assunto do dia, um convidado aqui no estúdio e um jornalista com a gente direto da redação do Diário Catarinense. No programa de hoje, nós fazemos um apanhado sobre tudo o que foi discutido na Jornada Inovação e Competitividade da Indústria Catarinense, que foi promovida pelo sistema Fiesc na última semana. É o maior evento do setor industrial realizado este ano aqui no Estado, entre os temas em debate, educação e crescimento sustentável das indústrias. Fique com a gente, Conexão TV Com no ar. Inovação e Competitividade na Indústria, esse é o assunto do Conexão TV Com de hoje. Eu recebo aqui no estúdio o diretor regional do Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Sérgio Roberto Arruda. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Bom, para começar, para a indústria, o que significa inovar? Inovar significa construir novos produtos que tenham esse elemento de inovação e também construir novos processos, que sejam inovadores no seu conteúdo, na sua forma, formas novas de fazer novos produtos e novos processos. Sempre implica em reinventar a roda? Não necessariamente. Pode ser melhorar de uma forma, talvez um tanto radical, um produto já existente ou criar produtos novos. Mas não reinventar aquilo que já foi, já existe, que já está no mercado, que já foi reinventado. Não é fazer um pouco melhor aquilo que já se faz. Por exemplo, numa palestra, a WEG colocou o seu caso, né? Que ela faz motores. E motores, eles funcionam praticamente da mesma maneira desde que foram inventados. Desde 1842. Mas ela consegue o quê? Fazer com que eles funcionem com um consumo menor de energia. É aperfeiçoar. E isso é inovar. E essa empresa faz isso muito bem, representa o Estado no exterior e sabe como inovar dentro de um produto que existe há muito tempo. Exato. O motor elétrico existe desde antes de 1900, de 1840 e poucos, que foi inventado, né? Mas ele se aprimorou, ele foi se modificando, ele foi melhorando. Hoje se fala muito em motores de alto rendimento, que é uma inovação em termos de motores. São motores que têm uma preocupação de consumo de energia muito mais baixa que os motores convencionais. E isso é uma inovação. Agora, um processo também pode ser inovador? Um processo também. Um jeito diferente, não necessariamente o produto que é vendido, mas uma maneira como ele é feito dentro da empresa, que gera uma economia? Eu vou te dar um exemplo muito simples. O processo de soldagem de um tubo, que é feito convencionalmente, ele pode durar sete horas. Se você fizer essa mesma solda com laser, você pode fazer em dez minutos. Isso é uma inovação. E é uma inovação que influencia no custo final dos produtos. Agora, para uma empresa ser inovadora, ela precisa ter criado ou ela pode simplesmente aplicar algo que ela descobriu que está funcionando lá fora? Bom, de preferência que ela crie, porque se ela não criar, ela vai estar copiando de alguém e já não é uma inovação do ponto de vista dela. Vai ser uma cópia que ela pode se dar bem no mercado, pode comercializar, pode ter sucesso, mas não é uma inovação dela. O ideal é que ela, através de seus meios próprios, consiga fazer uma inovação, agregando tecnologias já existentes, mas de uma forma não convencional e não tradicional. E como é que está o incentivo no Brasil a, por exemplo, setores de pesquisa e desenvolvimento? Olha, recentemente começou um grande movimento no Brasil em torno da questão de inovação. Com a criação de nove centros de tecnologias, com a criação de centros de inovação, que é o caso específico do Senai, pela primeira vez está havendo uma sinergia muito grande entre o governo e a CNI e todo o sistema indústria, no sentido de propiciar a inovação, incentivar a inovação. Existe uma lei do bem? Existe uma lei do bem, existem financiamentos para a inovação, existe todo um movimento apoiado no BNDES, de financiamento para o sistema indústria, CNI, Senai, etc. A conjuntura está favorável? A conjuntura está favorável, eu diria. E está favorável por uma questão de necessidade, né? Hoje, ou se inova, ou a competitividade fica cada vez mais difícil. A competição fica mais difícil, melhor dizendo. Aí, nós hoje temos um... É uma questão de sobrevivência, né? É uma questão de sobrevivência com toda... No momento que globalizou a economia, eles vêm vender aqui em Santa Catarina produtos que nós antes fabricávamos sozinhos e que hoje são fabricados na China e em outros países asiáticos. Então, essa questão da competitividade, ela se apoia muito na inovação. Como se apoia na tecnologia e se apoia na questão dos recursos humanos, que é uma questão fundamental em toda a competitividade, seja da indústria, seja do comércio, seja de serviço. Recursos humanos. Nós vamos entrar em detalhes dessa participação de recursos humanos na inovação. Mas antes, eu quero abrir a nossa conexão do dia, que é com a colunista de economia, a Estela Benetti, que está na redação do Diário Catarinense. Bem-vinda, Estela. Um prazer recebê-la aqui de novo com a gente. Santa Catarina tem um polo industrial inovador? Boa noite, Larissa. Boa noite, professora Arruda, aos nossos telespectadores. Santa Catarina, na minha avaliação, ela tem um polo industrial mais inovador do que a média. Nós temos aqui empresas de excelência mundial, que são líderes. Você citou a WEG. Nós temos a Embraco também, que é líder em compressores para refrigeração. Ela tem um centro de pesquisa em Joinville super avançado, com cerca de 500 pesquisadores e vários outros centros no Brasil e no mundo. Nós temos também a Tupi de Joinville, que é de excelência na área dela, que é metal para, enfim, para blocos de motor. E temos uma série de outras empresas que estão inovando. Temos pesquisas, inclusive, em fármacos, em cosméticos. Mas ainda a gente está mais ou menos dentro da média brasileira e precisa entrar nesse esforço maior de inovação, que o professor Arruda falou que existe um esforço todo no Brasil de difundir, de contaminar as empresas com essa ideia de que é preciso inovar para avançar no mercado externo e também manter o mercado interno. Estela comentou sobre a Tupi, que também, numa das palestras, colocou que está fazendo frente à concorrência chinesa justamente com tecnologia. Exatamente. A Tupi foi um dos cases apresentados na Semana da Inovação e Competitividade da Indústria, que foi na semana passada na Fiesc. Agora, quando a gente fala em inovação, a Estela citou uma série de grandes empresas que são referência no país, no mundo também, e são aqui de Santa Catarina. A inovação também é aplicada a médias e pequenas empresas? Tem, tem muitas empresas que nascem já sob o signo da inovação, principalmente em empresas pequenas do setor de alta tecnologia. Nós temos algumas aqui na própria Florianópolis. O senhor falou que nós sofremos a concorrência de produtos chineses e afins, mas o pessoal do polo de tecnologia, ele praticamente cria para exportar. Então, quer dizer, é a relação contrária, né? Exatamente. Agora, um dos painéis na Fiesc falou sobre o processo de desindustrialização de Santa Catarina, que aí dá a impressão de que vai na contramão do que nós estamos falando. O que é que significa esse processo de desindustrialização? Esse é um tema que tem preocupado muito a Federação das Indústrias e o presidente da nossa federação, o doutor Glauco, ele tem, ele está desenvolvendo um trabalho para ser apresentado a um grupo de industriais em setembro, que trata exatamente dessa questão da desindustrialização. O que é isso? É a participação cada vez menor no PIB catarinense do setor industrial catarinense. Exatamente pela dificuldade de competir, nós estamos, o serviço de comércio está aumentando e há um descasamento que foi muito claramente mostrado por um dos palestrantes nesse evento, que mostra o crescimento do comércio e o decrescimento da participação do setor industrial no PIB catarinense. Isso significa que nós estamos cada vez vendendo mais produtos importados. Quer dizer, inicialmente isso poderia ser o que se chama desovar o estoque, mas como isso se trata de um processo já há bastante tempo vigente, isso significa que os estoques já foram desovados e que nós estamos, na verdade, vendendo produto importado. E com isso a participação do setor industrial no PIB catarinense tem diminuído. Isso por conta de alguns sintomas e alguns problemas que nós estamos tratando de identificar, mas, entre outras, pela própria capacidade de produção do trabalhador catarinense, ela não é competitiva em relação ao trabalhador da Alemanha, dos Estados Unidos, etc. Nosso trabalhador é menos produtivo. Já vamos entender. Por algumas razões. Por algumas razões, que eu vou deixar para o nosso próximo bloco, mas eu gostaria de encerrar esse, passando alguns números com relação à desindustrialização, que de 96 para 2009, o PIB relativo da indústria passou de 26,1% para 22,3%, então caiu. E também empregos. Ele era responsável por 33% dos empregos e agora 29%. Agora, Estela, países desenvolvidos tendem a ter um setor de serviço maior do que o setor industrial. Quer dizer, estamos num bom caminho ou existe alguma distorção porque ainda não somos um país plenamente desenvolvido? Olha, na verdade, nós não somos um país desenvolvido, nós somos um país em desenvolvimento, nós temos uma deficiência na nossa mão de obra, na qualificação e também no nosso mercado. O nosso mercado é mais pobre, nós exportamos menos tecnologia. Então, não dá para a gente pensar que a gente está num padrão de país desenvolvido como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. E eu acho que a gente tem muito ainda para fazer na área industrial, porque nós temos um diferencial aqui no Brasil que é muita matéria-prima. Nós temos muitos minerais e muita capacidade agrícola e pecuária. Então, a gente pode avançar em todos esses setores com industrialização e não só exportando commodity. Outra coisa que eu vejo como preocupação, a Europa, por exemplo, enquanto estava tudo bem na economia, você dizia que a Europa está bem com serviços, Espanha, França, Inglaterra, Irlanda. E aí surgiu a crise de 2008 e se percebeu que esses países estão com grandes dificuldades na sua economia, na geração de empregos. Esses países exportaram as suas indústrias para a Ásia, principalmente, e agora não têm empregos para os seus trabalhadores. A situação lá é muito crítica. Então, a gente deve analisar com muito cuidado essa questão da desindustrialização. Eu acho que o Brasil tem que manter cadeias produtivas. Eu acho que é muito importante essa questão da desindustrialização.